Direito penal brasileiro admite como direitos crimes e contravenção penal. Modelo bipartite, ok? Bi. Contravenção penal. Os crimes não passam de dois anos. Mesmo múltiplos crimes, várias contravenções penais que ultrapassem a soma, mas são concurso de contravenções penais, que é um outro assunto, tudo bem? Mas todas as contravenções penais são até dois anos de pena. É o livro de contravenções penais. E os crimes passam, né? Começam com a pena, aí o furto, por exemplo, começa com um ano e vai a quatro anos. Então são penas que estão todas estipuladas no Código Penal Brasiliano. Crimes que passam de dois anos, tá? Maior que dois anos. Beleza? Então, isso aqui é o quê? Modelo bipartite. Posteriormente, então, agora, na questão seguinte de evolução do Direito Penal, ele admite, agora, na questão de processual do crime, ali, aí eu quero falar palavras mais simples para que vocês entendam, tá ok? O modelo de Ernest, de 1906, foi adotado pelo país, que é o modelo tripartite, tá? Que a pessoa, para ser punida, tá? Para ela cumprir pena, ela tem que seguir os elementares do modelo tripartite. Quais são? Como assim, elementares? O que faz parte do modelo tripartite de Ernest, que é aceito aqui no Brasil, tudo bem? Vamos lá. Modelo tripartite. O que que é? Tem que ser típico, eu vou explicar o que é cada parábola, né? Típico, ilícito ou antijurídico, aquela mesma coisa. E culpabilidade. E aí temos a punibilidade, que não é, não está aqui no tripartite, obviamente, porção 3. Punibilidade é um pressuposto, ou seja, quando a pessoa percorre todos esses itens, subentende-se que ela é culpada pelo crime, né? Seja culposo, doloso, tá ok? Lembrando que aqui é o início do anterior direito, que eu vou adiantar depois nesses outros ações, tudo bem? Vamos recapitular. Crimes. A pena passa de dois anos. Código penal. Contraversão penal. Livro do código da contraversão penal. Não passa de dois anos a pena, tá? Pena. Mesmo que haja concurso de infrações, tudo bem? Será? Ainda serão contraversões penais, tudo bem? Aceito no modelo do direito penal o modelo de Ernest, de 1906. Tripartite, para que discorra sobre o ornamento do fato que aconteceu, se a pessoa vai ser punida ou não, tá ok? Então, a pessoa tem que percorrer essas três elementares. A tipicidade, que é a tipicidade? O crime tem que estar em lei. Furtar. Furtar está em lei. Artigo 155, crime. Matar alguém. 121. Artigo 121, Código Penal. Tudo bem? Tipicidade significa estar positivado em lei. Tudo bem? Antijurídico. Antijuricidade. Antijur. Antijurídico. Antijurídico. O que é antijurídico? Vai contra as normas. Tá ok? O que é contra as normas? É contra as normas. Matar alguém é contra as normas, tá? Tá positivado e você está indo contra a lei que está dizendo que é para você não fazer aquilo. Tá ok? Culpabilidade. Você tem que ser culpável. Tá ok? Você tem que preencher os reis de culpabilidade que eu vou adentrar o que seria a culpabilidade nesse modelo. Você tem que ser culpabilidade que eu vou adentrar o que é para você. Eu vou fazer isso. Sim, essa Legislativa está adent